A partir deste momento, vai ouvir os 15 temas mais votados da semana. A partir deste momento, vai ouvir os 15 temas mais votados da semana. A partir deste momento, vai ouvir os 15 temas mais votados por si durante a semana e, claro, já habituais novidades musicais. Confira tudo isto em mais uma emissão com a habitual produção de Carlos Brandão e Carlos Calibra e a apresentação deste vosso amigo João Carlos. E, claro, como sempre, contamos com as belíssimas vozes dos nossos jingles. Não vou aqui dizer todas porque pode ficar alguma para trás, mas sabem bem quem são, até porque são identificadas nos nossos videocasts. Está preparado para o que aí vem? Então, sem mais demoras, que comecem as canções neste primeiro Top Ondas do Mar de 2022. Está no ar o Top Ondas do Mar! É verdade, e está mesmo no ar, então, o nosso Top Ondas do Mar e vamos começar, então, a nossa contagem. Ora, na 15ª posição encontramos esta semana a festa Alegria da dupla Lázaro e Jorge, que nos vem cantar o tema Vai Dar Molho! Número 15 Eu quero dançar contigo nestas noites de verão, naquele largo da igreja. Os dois bem agarradinhos, sem fazermos mal nenhum, e não há quem não nos veja, até que chegou o padre bem perto de nós, e nos deu um aviso. Vem aí o pai dela, afasta-se só um pouquinho, e já não me corres perigo. Quando o pai dela chegar, eu vou ter de me afastar, para não dar molho. E sem fazer mal nenhum, afastei-me do bumbum, para não dar molho. E quando ele chegou, a gente se afastou, para não dar molho. E para o teu pai não te par, tivemos de afastar, para não dar molho. Ainda vai dar molho, vai, vai. Eu quero dançar contigo nestas noites de verão, naquele largo da igreja. Os dois bem agarradinhos, sem fazermos mal nenhum, e não há quem não nos veja, até que chegou o padre bem perto de nós, e nos deu um aviso. Vem aí o pai dela, afasta-se só um pouquinho, e já não me corres perigo. Quando o pai dela chegar, eu vou ter de me afastar, para não dar molho. E sem fazer mal nenhum, afastei-me do bumbum, para não dar molho. E quando ele chegou, a gente se afastou, para não dar molho. E para o teu pai não te par, tivemos de afastar, para não dar molho. Quando o pai dela chegar, eu vou ter de me afastar, para não dar molho. E sem fazer mal nenhum, afastei-me do bumbum, para não dar molho. E quando ele chegou, a gente se afastou, para não dar molho. E para o teu pai não te par, tivemos de afastar, para não dar molho. E para o teu pai não te par, tivemos de afastar, para não dar molho. Número 14 Um dia sentado à mesa, Mas a mulher com certeza me falou para comprar Semente de conta vi, tomate, grilhealho. Lá vou eu ter o trabalho, da hora a me ocupar. Depois passou algum tempo neste confinamento, e os tomates a mover. Foi quando olhei para a horta, vi que no meio da erva, tinha o pepino a crescer. O grilhealho, quem é? O que é a mulher? T'has perdoado O grelo bom para comer, o pepino a crescer Deixa os tomates para o lado O grelo bom para comer, o pepino a crescer Deixa os tomates para o lado Nem tudo pode tomar, pois lá no meu quintal há um pepino gigante Os grelos foram rumidos, os alhos desaparecidos Ao alancar as ervas, vi dois tomates perdidos Minha mulher de contente, falou a toda a gente do pepino do Zé Agora não se cala, fala dos tomates que o pepino é que é O Zé, que é? T'has perdoado O Zé, que é mulher? T'has perdoado O grelo bom para comer, o pepino a crescer Deixa os tomates para o lado O grelo bom para comer, o pepino a crescer Deixa os tomates para o lado O Zé, que é o pepino a crescer O Zé, que é? T'has perdoado O Zé, que é mulher? T'has perdoado O grelo bom para comer, o pepino a crescer Deixa os tomates para o lado Deixa os tomates para o lado O grelo bom para comer, o pepino a crescer Deixa os tomates para o lado O grelo bom para comer, o pepino a crescer Deixa os tomates para o lado O grelo bom para comer, o pepino a crescer Deixa os tomates para o lado Deixa os tomates para o lado O grelo bom para comer, o pepino a crescer Já no número 13 Encontramos Sofia Portela Ela que nos traz este tema bem ritmado Convidativo a dar um pezinho de dança Ora, e nem a propósito O tema intitula-se mesmo Convida-me a entrar Número 13 Desejo bater na tua porta Só não sei bem a hora Nem o que vou dizer Mas quando esse momento chegar Não sei se vou aguentar Se vou conseguir conter A minha vontade de te beijar Ou se vou ficar só por te ver Falar Oh, 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 oh Convida-me a entrar Eu me quero nos teus braços Oh, 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 oh Convida-me a entrar Eu me quero nos teus lábios Oh, 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 oh Convida-me a entrar Eu me quero nos teus braços Oh, 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 oh Convida-me a entrar Eu me quero nos teus lábios Seis bater na tua porta Só não sei bem a hora Nem o que vou dizer Mas quando esse momento chegar Não sei se vou aguentar Se vou conseguir conter A minha vontade de te beijar Ou se vou ficar só por te ver Falar Falar Oh, 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 oh Convida-me a entrar Eu me quero nos teus braços Oh, 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 oh Convida-me a entrar Eu me quero nos teus lábios Oh, 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 oh Convida-me a entrar Eu me quero nos teus braços Convida-me a entrar Eu me quero nos teus lábios de merda Eu não sei o que me fizeste para me fazer sentir assim Tu não sabes, tu não sabes, tu não sabes Eu nem sei o que me fizeste para me fazer sentir assim Tu não sabes, tu não sabes Oh, 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 convida-me a entrar Eu me quero nos teus braços Oh, 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 convida-me a entrar Eu me quero nos teus lábios Oh, 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 convida-me a entrar Eu me quero nos teus braços Oh, 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 convida-me a entrar Eu me quero nos teus lábios de merda Oh, 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 convida-me a entrar Chega mais perto de mim Quero sentir o teu corpo assim Dá-me a mão, teu olhar Dá-me uma chance para te agarrar E te prender no meu quarto E te falar ao ouvido Quero morrer de amor Vem esta noite comigo Tu e eu imagino Unidos no sol E vem, dá-me daqueles beijos Com sabor a desejo E vamos fazer assim Sempre que eu te encontro aqui Fazes-me sentir o teu abel Morena Agora sei que é paixão Que bate o meu coração Que o nome é bom saber Não tarda, não Chega mais perto de mim Quero sentir o teu corpo assim Dá-me a mão, teu olhar Dá-me uma chance para te agarrar E te prender no meu quarto E te falar ao ouvido Quero morrer de amor Vem esta noite comigo Tu e eu imagino Unidos no sol E vem, dá-me daqueles beijos Com sabor a desejo E vamos fazer assim Ah, ah, ah Chega mais perto de mim Quero sentir o teu corpo assim Dá-me a mão, teu olhar Dá-me uma chance para te agarrar Vem esta noite comigo Tu e eu imagino Unidos no sol E vem, dá-me daqueles beijos Com sabor a desejo E vamos fazer assim Ah, ah, ah Vem esta noite comigo Tu e eu imagino Unidos no sol E vem, dá-me daqueles beijos Com sabor a desejo E vamos fazer assim É engraçado que marido e mulher Estão lado a lado No top ondas do mar São vizinhos É verdade Na décima segunda posição Filipe Almeida Com desejos Já no número 13 Estava então a sua mais que tudo Sofia Portela E o tema Convida-me a entrar Isto é mesmo assim Há coisas engraçadas Top ondas do mar Um top feito para si Mas acima de tudo Por si Não se esqueça Semanalmente Vote no seu artista de eleição Para que ele fique Entre os 15 mais votados Aqui no top ondas do mar Temos um roubo Que até já foi medalhado e tudo Esta semana Caiu para a décima primeira posição Estamos a falar Do roubo da franga ao vizinho Ora, e quem canta Roubei a franga ao vizinho É o Daniel Fernandes Número 11 O meu vizinho tem uma rica franga Que eu não me canso de cobiçar Há muito Há muito que ando a planear Saltar o muro para a franga lhe roubar Certo dia foi em viagem E de negócios ele foi tratar Aproveitei que ele não estava em casa Saltei o muro para a franga lhe roubar Eu roubei a franga ao vizinho Quando ele saiu para ir trabalhar Eu roubei a franga ao vizinho E agora eu não sei Como lhe vou contar Eu roubei a franga ao vizinho Quando ele saiu para ir trabalhar Eu roubei a franga ao vizinho E agora eu não sei como lhe vou voltar Entrei na casa sem fazer barulho Para a vizinhança não reparar E lá fui com muito cuidado Roubar a franga sem ninguém lutar Para meu espanto, quando eu vi a franga Ela nem resistência quis dar Até parece que estava à espera Que alguém de perto a fosse volar Eu roubei a franga ao vizinho Quando eu saio para ir trabalhar Eu roubei a franga ao vizinho E agora eu não sei como lhe vou contar Eu roubei a franga ao vizinho Quando eu saio para ir trabalhar Eu roubei a franga ao vizinho E agora eu não sei como lhe vou contar Eu roubei a franga ao vizinho Quando eu saio para ir trabalhar Eu roubei a franga ao vizinho E agora eu não sei como lhe vou contar Eu roubei a franga ao vizinho Quando eu saio para ir trabalhar Eu roubei a franga ao vizinho E agora eu não sei como lhe vou contar Eu roubei a franga ao vizinho E agora eu não sei como lhe vou contar Top Ondas do Mar Os 15 temas mais votados desta semana E seguimos em frente com a primeira edição do ano Do nosso querido Top Ondas do Mar Este ano tal como o ano passado E os outros que já aqui estamos E salvo erro já vai para 4 anos de top Portanto queremos continuar a contar sempre consigo Sempre com a sua participação Queremos sempre pedir-lhe o seu voto No artista que mais gosta E sem mais demoras Vamos avançar na contagem E paramos na décima posição Por lá encontramos esta semana O cantor Pedro Cruz Que nos traz o show do safado Número 10 Está tudo preparado A festa vai começar O som já está afinado O safado vai cantar Mete os braços para cima Para um lado e para o outro Com este balanço Mexes o corpo todo Vem, entra na onda Bate na palma da mão Aqui só tem alegria Tira o pé do chão Vem no show do safado Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem All's Show do safado, tu vais cantar Sinta a emoção, o show vai começar Está tudo preparado, a festa vai começar O som já está afinado, o safado vai cantar Mete os braços para cima, para um lado e para o outro Com este balanço mexes o suporte todo Vem, entra na onda, bate na palma da mão Aqui só tem alegria, tira o pé do chão Vem, no show do safado, se vem dançar Solta o corpo, deixe este som de levar No show do safado, tu vais cantar Sinta a emoção, a adrenalina no ar Vem, no show do safado, se vem dançar Solta o corpo, deixe este som de levar No show do safado, tu vais cantar Sinta a emoção, o show vai começar Vem, no show do safado, se vem dançar Vem, no show do safado, se vem dançar Solta o corpo, deixe este som de levar No show do safado, tu vais cantar Sinta a emoção, a adrenalina no ar Vem, no show do safado, se vem dançar Vem, no show do safado, se vem dançar Solta o corpo, deixe este som de levar No show do safado, tu vais cantar Sinta a emoção, o show vai começar Vem, no show do safado, se vem dançar Solta o corpo, deixe este som de levar No show do safado, tu vais cantar Sinta a emoção, a adrenalina no ar Vem, no show do safado, se vem dançar Solta o corpo, deixe este som de levar No show do safado, tu vais cantar Sinta a emoção, o show vai começar No show do safado, tu vais cantar Sinta a emoção, a adrenalina no ar No show do safado, tu vais cantar Sinta a emoção, a adrenalina no ar Estou a sofrer, pois não consigo mais viver assim E o amor que tenho dentro de mim, não faz esquecer todo o sofrimento Não dá pra aguentar, que já não me vejas com olhos de amar Não valorizes, é só criticar, estás mais distante a cada momento Mas eu não sei mais o que fazer, eu não quero mais viver assim Se é pra continuar a sofrer, ficamos por aqui É melhor assim, pois já não nos sabemos amar A nossa história está a terminar Já não somos felizes um com o outro É melhor assim, pois já nem sabemos mais onde estar Por este amor continuar a lutar É tentar encher um saco roto Já não somos mais felizes um com o outro Mas eu não sei mais o que fazer Eu não quero mais viver assim Se é pra continuar a sofrer, ficamos por aqui É melhor assim, pois já não nos sabemos amar A nossa história está a terminar Já não somos felizes um com o outro É melhor assim, pois já nem sabemos mais onde estar Por este amor continuar a lutar É tentar encher um saco roto Já não somos mais felizes um com o outro Já não somos mais felizes um com o outro Esta semana então, na nona posição Karina Silva é melhor assim E todas as semanas é melhor assim É uma maravilha assim Levar até si este programa repleto de boa música A mais votada pelos melhores ouvintes e seguidores do mundo Esta semana, na oitava posição Os Opsom Que a partir da próxima semana Aproveito desde já para dizer Nos irão brindar com um outro tema Por agora, fiquem com este Eu vim a Fátima Número 8 Ave Maria Senhora cheia de graça Livrei todos os pobres da desgraça E até aqueles que vos tenham aprendido Os teus sinais que os tenham entendido Ó Santa Lúcia, ouvi toda a nossa voz Ó São Francisco, por favor, rugai por nós Santa Jacinto Santa Jacinto, o nosso coração é teu Pedir a Deus por todos nós aí no céu Eu vim a Fátima fazer uma oração Nossa Senhora, dai-me a vossa proteção Todos nós te provocamos muitas dores Virgem Maria, perdoai os pecadores Eu vim a Fátima fazer uma oração Nossa Senhora, dai-me a vossa proteção Todos nós te provocamos muitas dores Virgem Maria, perdoai os pecadores Ave Maria, Senhora cheia de graça Livrei todos os pecadores Livrei todos os pobres da desgraça E até aqueles que vos tenham aprendido Os teus sinais que os tenham entendido Ó Santa Lúcia, ouvi toda a nossa voz Ó São Francisco, por favor, rugai por nós Santa Jacinto, o nosso coração é teu Pedir a Deus por todos nós aí no céu Eu vim a Fátima fazer uma oração Nossa Senhora, dai-me a vossa proteção Todos nós te provocamos muitas dores Virgem Maria, perdoai os pecadores Eu vim a Fátima fazer uma oração Nossa Senhora, dai-me a vossa proteção Todos nós te provocamos muitas dores Virgem Maria, perdoai os pecadores Eu vim a Fátima fazer uma oração Nossa Senhora, dai-me a vossa proteção Todos nós te provocamos muitas dores Virgem Maria, perdoai os pecadores Virgem Maria, perdoai os pecadores A vida é cheia de momentos lindos de amor Aproveita, pega no teu melhor sorriso E segue o teu caminho de esperança Há uma luz de ti para mim Estarei sorrindo Tu és o meu sonho que um dia sempre quis Não podes que cuidar de alguém Amor acontece? Amor acontece? Há uma força em ti que me atrai Olha para mim Olha para mim A vida é cheia de momentos lindos de amor Aproveita, pega no teu melhor sorriso E se segue o teu caminho de esperança Há uma luz de amor Há uma luz de ti para mim Que me atrai Que me atrai Olha para mim Olha para mim Hoje meteu na saudade do teu abraço Fala comigo Fala comigo Fala comigo Essa noite Contigo Estão quer para só Dizes contigo Amar é mais Diz que cuidar de alguém Que cuidar de alguém Amor acontece? Há uma força em ti Que me atrai Olha para mim Hoje meteu na saudade do teu abraço Fala comigo Esta semana então na sétima posição André Brito E este amar é mais que cuidar E depois desta voz que nos chega da madeira O bom rock dos Light in Red O João, o Alain, o Miguel, o Paulo e a Mafalda São os elementos desta banda que recentemente lançaram uma versão incrível e bem arrocalhada do tema No teu poema Número 6 No teu poema Existe a dor calada lá no fundo Existe um verso em branco e sem medida Coragem Em casa escura E aberta a uma varanda para o mundo Existe a noite Um rio O rio O rio nos refeitamos de dia A festa da senhora da harmonia e o cansaço do corpo que adremece em alma fria O rio O rio O rio Existe o rio E o eco da metralha A dor A dor Cancei na cor Mas não O rio E os sonos inquietos de quem falha No teu poema Existe o rio Existe um canto Existe um canto O chão além do jano A rua E o bergão E uma varina E um barco a suprar Lato no fano O rio E um barco a suprar O cão além dos locais E uma Thompson Em casa Eu adoro Ivo Di Cemilo Emp HARI Locais de nova nova descoberta Descubriu Se fraco ou forte O risco A raiva e a luta De quem cai ou que desiste Que beijam A vermetas Da morte No teu poema Existe a esperança Acesa atrás do muro Existe Tudo mais que ainda Me escapa E um verso em branco À espera Do futuro Número 5 Entrada nova Sei que tu queres Casar comigo Para me amares Para a vida inteira Eu também quero Casar contigo Fazermos juntos muitas brincadeiras Este país frio e distante Sinto-me só Sem teu carinho Só tenho anel De diamante Para me lembrar de ti Meu amor lindo Amor eu quero Amor eu quero Amor eu quero Casar contigo Amor eu espero Amor eu espero Um ano inteiro Se for preciso Amor eu quero Amor eu quero Amor eu quero Estar ao teu lado Eu espero um ano Se for preciso Para fazer a festa de noivado Sei que tu queres Casar comigo Para acordares Em minha cama Eu também quero Casar contigo Jamais eu vou apagar esta chama Este país frio e distante Sinto-me só Sem teu carinho Só tenho anel De diamante Para me lembrar de ti Meu amor lindo Amor eu quero Amor eu quero Amor eu quero Casar contigo Amor eu espero Amor eu espero Um ano inteiro Se for preciso Amor eu quero Amor eu quero Amor eu quero Estar ao teu lado Eu espero um ano Se for preciso Para fazer a festa de noivado Amor eu quero Amor eu quero Amor eu quero Casar contigo Amor eu espero Amor eu espero Um ano inteiro Se for preciso Amor eu quero Amor eu quero Amor eu quero Estar ao teu lado Eu espero um ano Se for preciso Para fazer a festa de noivado Voz meiguinha de Cláudia Que regressa ao Top Ondas do Mar Entrando para a quinta posição Com este Quero Casar Contigo É verdade Top Ondas do Mar Primeira emissão de 2022 Chegámos à altura de saber Quais foram os quatro artistas Mais votados da semana Quais os quatro que estão no pódio Da nossa tabela Que até vão ter direito A prémios simbólicos Mas atenção Meramente simbólicos E sem mais demoras Vamos atribuir O diploma Olímpico Musical Do nosso Top Que esta semana Vai para Pai e Filho Rui Fontelas E Anique Gonçalves Que ocupam assim A quarta posição Com o tema Só Tenho Número 4 Diploma Olímpico Musical E os espertos só me invejam Por não serem como eu Eu te falei Que sou um gajo malucado Eu sou o rei E pela vida apaixonado Namorador Mantenho todas do meu lado Quem me conhece Diz que sou Homem safado Mas destiloso igual a mim Só Tenho Uma loucura Mas muito fixe Só Tenho Playboy que está na onda Só Tenho Os espertos só me invejam Por não serem como eu Mas destiloso igual a mim Só Tenho Uma loucura Mas muito fixe Só Tenho O Playboy que está na onda Só Tenho Os espertos só me invejam Por não serem como eu Só Tenho Só Tenho Só Tenho Só Tenho Só Tenho Só Tenho Eu Te falei Eu Te falei Que sou um gajo malucado Eu sou o rei E pela vida apaixonado Namorador 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 Mantenho todas do meu lado Quem me conhece Diz que sou Homem safado Mas destiloso Mas destiloso igual a mim Só Tenho Mais loucura Mas muito fixe Só Tenho O Playboy que está na onda Só Tenho Os espertos só me invejam Por não serem como eu Mas destiloso igual a mim Só Tenho Mais loucura Mas muito fixe Só Tenho O Playboy que está na onda Só Tenho Os espertos só vivejam por não serem como eu Mas que estiloso, vale a mim, salto em mim Malacu, mas muito fixe, salto em mim O playback está na onda, salto em mim Os espertos só vivejam por não serem como eu Mas que estiloso, vale a mim, salto em mim Malacu, mas muito fixe, salto em mim O playback está na onda, salto em mim Os espertos só vivejam por não serem como eu Salto em mim Mas que estiloso, vale a mim, salto em mim Malacu, mas muito fixe, salto em mim O playback está na onda, salto em mim Os espertos só vivejam por não serem como eu Mas que estiloso, vale a mim, salto em mim Malacu, mas muito fixe, salto em mim O playback está na onda, salto em mim Os espertos só vivejam por não serem como eu Esta semana então, na quarta posição, Rui Fontelas e Yannick Gonçalves, salto em eu Já a medalha de bronze vai esta semana para a Madeira E para o cantor Márcio Amaro, que sobe na nossa contagem Ocupa a terceira posição com este belíssimo tema Convidativo a dar um pezinho de dança Chama-se Festa Outra Vez Número 3, Medalha de Bronze No final do mês temos festa outra vez Há bailarico onde tem um português E no final do mês ninguém nos vai parar A noite inteira até o som raiar Há muito tempo que eu viajo por aí Levo saudade do nosso Portugal De seu abraço luz e lágrimas sem fim Do imigrante longe da terra natal Mas todo mês ninguém nos pode tirar Uma ramboia para a maltinha dançar Notas o monstro fatiota sensual Vamos para a festa que amanhã Volta tudo ao normal No final do mês temos festa outra vez Há bailarico onde tem um português E no final do mês ninguém nos vai parar A noite inteira até o som raiar No final do mês temos festa outra vez Há bailarico onde tem um português No final do mês No final do mês ninguém nos vai parar E no final do mês ninguém nos vai parar A noite inteira até o som raiar No final do mês No final do mês temos festa outra vez No final do mês temos festa outra vez Há bailarico onde tem um português No final do mês ninguém nos vai parar A noite inteira até o som raiar Ora bem, como diz um amigo meu, é disso que o povo gosta Festa outra vez na voz de Márcio Amaro Caminhámos a passos largos para o final da nossa contagem Só falta realmente saber quem foram os dois mais votados da semana E eis que na vice-liderança encontramos esta semana a cantora Marta Miranda É verdade, a Marta que subiu bastante também na nossa tabela Arrecadando assim a medalha de prata Com este belíssimo tema intitulado O nosso amor é lindo E a música também Número 2, medalha de prata Te quero como nunca quis ninguém Te amo como nunca amei ninguém Tu já me provaste com o olhar Nascemos para nos amar Meu bem Dia e noite eu só penso em ti Já não sei viver sem estares aqui Eu te convido para seres Tu um homem, eu a mulher Para sempre nos unir Nosso amor é grande Com o sol e o mar Com a lua e o céu Vai além do infinito Vai além do infinito Nosso amor é lindo É maravilhoso É o mais gostoso É o mais bonito Nosso amor é grande Como o sol e o mar Como a lua e o céu Vai além do infinito Nosso amor é lindo É maravilhoso É o mais gostoso O nosso amor é lindo Te quero como nunca quis ninguém Te amo como nunca amei ninguém Tu já me provaste com o olhar Nascemos para nos amar Meu bem Dia e noite eu só penso em ti Já não sei viver sem estares aqui Eu te convido para seres Tu um homem, eu a mulher Para sempre nos unir Nosso amor é grande Como o sol e o mar Como a lua e o céu Vai além do infinito Nosso amor é lindo Nosso amor é lindo É maravilhoso É maravilhoso É o mais gostoso É o mais bonito Nosso amor é grande Como o sol e o mar Como a lua e o céu Vai além do infinito Nosso amor é lindo Nosso amor é lindo Nosso amor é grande É maravilhoso É o mais gostoso É o mais bonito Nosso amor é grande Como o sol e o mar Como a lua e o céu Vai além do infinito Nosso amor é lindo É maravilhoso É o mais gostoso O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo Na voz de Marta Miranda Esta semana na vice-liderança Ele terminou 2021 em primeiro lugar E principia 2022 exatamente no mesmo sítio Falo do cantor Júlio Panão Que arrecada mais uma medalha de ouro Com o tema Mãe Número 1 Medalha de ouro Solto uma lágrima quando penso em ti Naquele abraço que nunca mais senti A tua voz por mim a chamar Já está na hora Teu pai vai chegar O momento chegou Eu não quis aceitar Pois para mim nunca me ias deixar Hoje a tristeza Hoje a tristeza virou solidão Sinto saudade em meu coração Mãe, tua falta só me fez chorar Nunca mais poder-te abraçar E no céu irás sempre brilhar E no céu irás sempre brilhar Mãe, teu sorriso ficou em mim Foi tão triste chegarmos ao fim Mas meu amor eterno Mas meu amor eterno será Mas meu amor eterno será Mãe, tua falta só me fez chorar Nunca mais poder-te abraçar E no céu irás sempre brilhar E no céu irás sempre brilhar Mãe, teu sorriso ficou em mim Foi tão triste chegarmos ao fim Mas meu amor eterno será Solto uma lágrima quando penso em ti Naquele abraço que nunca mais senti A tua voz por mim a chamar Já está na hora, teu pai vai chegar O momento chegou Eu não quis aceitar Pois para mim nunca me ias deixar Hoje a tristeza tirou solidão Sinto saudade em meu coração Eu não quis aceitar Eu não quis aceitar Eu não quis aceitar Mãe, tua falta só me fez chorar Nunca mais poder-te abraçar E no céu irás sempre brilhar Mãe, teu sorriso ficou em mim Mãe, teu sorriso ficou em mim Foi tão triste chegarmos ao fim Mas meu amor eterno será Mãe, tua falta só me fez chorar Nunca mais poderá Nunca mais poder-te abraçar Nunca mais poder-te abraçar E no céu irás sempre brilhar Mãe, teu sorriso ficou em mim Foi tão triste a chegarmos ao fim Mas meu amor eterno será Mais uma medalha de ouro Para o cantor Júlio Panão E este tema, mãe E assim terminamos a contagem desta semana A primeira de 2022 Obrigado a si que votou Obrigado a todos os artistas que aceitaram também o convite Para integrar esta votação Aos que ficaram, neste caso foi a Cláudia que entrou de novo E claro, há aqueles que pronto, desta vez não ficaram Mas já sabem que ficarão na nossa base Como eu costumo dizer E quem sabe numa das próximas votações Ficarão assim, entre os 15 mais votados Para a semana a mais Entretanto, este programa não vai acabar por aqui Ah, pois não, não Porque já a seguir Vêm as habituais Novidades da semana Top Ondas do Mar É verdade Novidades musicais Que são quatro E hoje andam muito na área do Pop Rock É verdade Vamos começar precisamente com O Rock dos Sulfúrico O tema chama-se Esta Era do Vazio Novidades da semana Top Ondas do Mar Andam sombis Nas ruas da cidade De olhar vazio Sinistra irmandade Cidades a transportar Confinadas em subúrbios Está prestes a rebentar Esta bolha do distúrbio Profetas Das redes sociais São os curus E atrasados mentais Estão explorando a populaça Em programas virtuais Vendendo contos de fadas E falsidades banais É impossível suportar Sem sentir um calafrio A dura realidade Desta Era do Vazio A cultura É sempre tão venal Com bordata De telejornal É difícil aceitar A triste realidade Estaremos a vislumbrar O fim de toda a sanidade É difícil desfrutar Sem sentir um calafrio A dura realidade Desta Era do Vazio A dura realidade É difícil desfrutar É impossível suportar Sem sentir um calafrio A dura realidade Desta era do vazio Oh yeah, esta era do vazio É a música nova dos Sulfurico Miguel Correia tem um novo tema Chama-se Quero-me-perder Mas não é esse tema que por acaso hoje lhe vamos apresentar Até porque iremos ouvir esse novo tema Espero eu na próxima emissão Hoje e já que estamos numa onda de pop rock Trago um outro tema deste artista De nome então Miguel Correia O tema chama-se Claro Novidades da semana Top Ondas do Mar Claro 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 como a água do rio Que desado em ti Claro Claro como o céu Quando o sol brilha e tu estás aqui Eu declaro Declaro-me inocente do crime Que faz um peito vibrar E claro, claro É o que quero ouvir Quando pergunto se sim Claro Claro como o pensamento de quem sente a dor de perder Claro Só tu tornes claro Só tu tornes claro tão escuro o medo de não saber viver Claro que nem tudo é simples É complicado por mim, por ti, por nós Tudo tem dois lados Eu estou mais negro e tu Claro Claro que tudo é tão fácil quando estás aqui Claro 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 que outro sol brilha para ti e para mim Claro Claro que sei tudo o que tens guardado aí Claro Dentro do peito Bem ao teu jeito Abres as portas quando tudo estiver mais claro Claro Como o pensamento de quem sente a dor de perder Claro Só tu tornes claro tão escuro o medo de não saber viver Claro que nem tudo é simples É complicado por mim, por ti, por nós Tudo tem dois lados Eu estou mais negro e tu Claro Claro que tudo é tão fácil quando estás aqui Claro 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 que sei tudo o que tens guardado aí Claro Claro Dentro do peito Bem ao teu jeito Abres as portas quando tudo estiver mais claro Quando tudo estiver mais claro Quando tudo estiver mais claro E é claro que esta é uma bela música É ou não é verdade? Miguel Correia Claro E agora voltamos ao rock puro e duro, por assim dizer Com os 4 on Root O tema tem uma forte mensagem positiva Chama-se Luta Vai Novidades da semana Top Ondas do Mar Não vais ficar aqui olhar O horizonte a chegar Corre rápido, mais depressa Olhar em frente é o que interessa Sei, não desistas de lutar Com vontade vais lá chegar Acreditam, tu és forte Confiar no teu norte Corre, luta, vai Tu vais conseguir Luta, vai Não vais desistir Luta, vai Tu vais conseguir Luta, vai Vai chegar E acreditar Que é possível Ganhar O objetivo é forte E a vontade enorme Te agarrar Que te move Não desistas De lutar Com vontade vais lá chegar Acreditam, tu és forte Confiar no teu norte Corre, luta, vai Tu vais conseguir Volta, vai Não vais desistir Volta, vai Tu vais conseguir Volta, vai Corre, luta, vai Corre, luta, vai Tu vais conseguir Luta, vai Corre, luta, vai Tu vais conseguir Luta, vai Não vais existir Vulta, mãe Tu vais conseguir Vulta, mãe Confiar no teu Vulta, mãe Luta, vai É música nova dos For On Road E ao ponto final nesta Primeira emissão de 2022 Do Top Ondas do Mar Foi assim mais uma Emissão com a habitual produção De Carlos Brandão E Carlos Calibra E a apresentação deste Vosso amigo João Carlos Que lhe deseja a continuação De dias felizes Um excelente 2022 Com paz, saúde Alegria, amor Alguns trocos na carteira Para gastos E claro Boa música Para nos alegrar a alma E o coração No nosso dia a dia E vamos terminar este Nosso programa Com um dos Três novos temas De Matias Araújo Chama-se Meu coração Escolheu Um abraço Tchau, tchau Até para a semana Se Deus quiser Novidades da semana Top Ondas do Mar Tu és uma benção de Deus Que recebi dos céus E dás brilho E dás brilho à minha vida Eu sei És a razão do meu viver E me dás forças para vencer Com uma paixão desmedida Tu és A flor mais linda do meu jardim A flor que guardei só para mim É que o meu coração escolheu Eu sei Que te quero fazer feliz É o que o meu coração me diz O teu maior amor Nasceu Sou eu Tu és uma benção de Deus Que recebi dos céus E dás brilho à minha vida Eu sei Eu sei É o que o meu coração me diz É o que o meu coração me diz O teu maior amor Nasceu Sou eu Tu és a flor mais linda do meu jardim A flor que guardei A flor que guardei só para mim A flor que guardei só para mim É que o meu coração escolheu Eu sei Que te quero fazer feliz É o que o meu coração me diz O teu maior amor Nasceu Sou eu O teu maior amor Nasceu Sou eu Top Ondas do Mar Um top feito por si E para si Adira ao nosso grupo do Facebook? E semana após semana Vote no seu artista de eleição Tchau 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 Tchau